Eu agradeço enormemente ao Grupo Abril o convite para participar deste fórum. Então, eu estive aqui no ano passado e efetivamente com os melhores resultados, não só pela oportunidade que tive naquela ocasião de me dirigir aos participantes deste fórum, como também pela repercussão dos debates que se seguiram após a nossa presença. Por isso que a excelência dos debates deste seminário o torna um evento obrigatório para quem quer entender o cenário político e econômico do Brasil. É um prazer, portanto, falar aos senhores e às senhoras. O empreendedor, nós todos sabemos, é um criador de prosperidade. Como eu dizer aos senhores e às senhoras, o Estado que nós temos em mente. O Estado que temos em mente é aquele que tem consciência do papel fundamental do empreendedorismo, do papel fundamental do setor privado. E ao fazê-lo, eu quero registrar, até por vício profissional, que o faço ancorado na Constituição Federal, a nossa Constituição prestigia a iniciativa privada, na convicção mais absoluta de que o poder público não pode fazer tudo sozinho. E por isso tem que contar com os vários setores sociais, no particular com os setores que exercem os empreendimentos produtivos para o país. Este é um aspecto crucial da nossa concepção de Estado. Nós não queremos um Estado mínimo, pois nossas demandas sociais são muitas e são urgentes. Tampouco queremos um Estado pesado, que alimenta a incompetência e o desperdício. Queremos, isto sim, um Estado eficiente, adequado, que seja capaz de garantir igualdade de oportunidades para todos. Isto, meus senhores e minhas senhoras, significa, no Brasil de hoje, combinar dois preceitos indissociáveis, a responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. O fato é que responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. O governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais. Por isso, ao assumirmos a presidência da República, ainda naquela oportunidade, interinamente, logo nos impusemos uma missão, a de inocular no Estado brasileiro uma vacina capaz de imunizar o país contra o populismo fiscal. Essa é uma das tarefas essenciais que o atual momento histórico exige. Um momento histórico, penso que nem preciso dizer aos senhores e às senhoras, que é grave e que precisamos compreender com muita objetividade. Para isso, peço licença, é inevitável ter de aborrecê-los com alguns dados e estatísticas. Aliás, Voltaire, em seu discurso sobre o homem, escreveu que o segredo de aborrecer é exatamente dizer tudo. Mas esta não é hora para meias palavras. Afinal, sem diagnósticos precisos, não há estratégia de recuperação eficaz. Há números que exprimem com clareza a situação crítica que herdamos ao assumir o governo. E, desde logo, eu quero registrar aos senhores e às senhoras, que vou cansá-los, ainda que rapidamente, com alguns dados, para que não digam lá adiante, lá adiante quero dizer daqui a um ou dois meses, que este passivo é nosso. Eu tenho sido cobrado permanentemente do tipo Temer. Você precisa dizer como estão as coisas no país, porque não se equivoque, porque daqui a algum tempo vão dizer, você é que criou este problema no país. Aliás, eu tinha um mês e meio de interinato, quando um ilustre jovem senador foi à tribuna para denunciar o nosso governo, dizer que nós tínhamos 12 milhões de desempregados no nosso governo. Então, eu preciso, desde já, esclarecer, faço com muita, confesso aos senhores, com muito constrangimento, que as pessoas, no geral, não querem saber do passado e fazem muito bem. Você tem que ter o passado para divulgar o seu presente e alicerçar o futuro, nada mais que isso, mas eu sou obrigado a fazê-lo. Por isso, dizendo mobilidade, vocês sabem que o déficit primário do governo central, neste ano, é de R$ 170,5 bilhões, muito superior, portanto, aos R$ 96 bilhões antes anunciados pelo governo anterior. Aliás, eu registro um fato aos senhores. Pesquisas feitas pela Fiesp, de um lado, pela Firjan, de outro lado, revelam que, se há cinco anos atrás nós tivéssemos proposto aquilo sobre o que logo mais falarei, que é um teto para os gastos públicos, revisável apenas pela inflação do ano anterior, hoje nós não teríamos nenhum déficit. Portanto, estamos atrasados no tempo, mas estamos cumprindo uma tarefa que nos permite, daqui a três, quatro anos, e olha, não temos mais déficit no nosso país. Portanto, nossa primeira preocupação foi tratar as contas públicas com total transparência, por isso nós escondemos números. Estas são cifras que, para o cidadão comum, podem parecer distantes, até frias. Mas elas têm uma dimensão de realidade que é muito forte. O descuido com as contas nunca se dá impunemente. Entre as suas primeiras vítimas estão o crescimento, o emprego, o bolso do trabalhador. E eu digo isto, meus amigos, porque um dos vetores do nosso governo é exatamente combater o desemprego. Porque, para combater o desemprego, você precisa aumentar a produção. Você precisa incentivar a indústria, o setor de serviços, o agronegócio, que é assim que se criam empregos. Se você ideologizar essa questão, você vai achar que você pode criar empregos sem prestigiar os setores produtivos da nação. Então, ao subir o governo, portanto, nós encontramos um país que acumula trimestres consecutivos de queda no PIB, chegando a uma retração preocupante de 7,9% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Aliás, no mesmo período, o investimento caiu nada menos do que 24,6%. E sofremos, portanto, uma recessão que impôs precisamente a perda de postos de trabalho existentes e inibiu a criação de novos postos de trabalho. Recebemos também o país com uma inflação crescente. Todos os índices apontavam nessa direção. Pelo IPCA, nós saímos da caixa dos 6% em 2014 para mais de 10% em 2015. Por trás desses dados, meus senhores, estão homens e mulheres que pagam um preço inaceitável. Chegamos a quase 12 milhões desempregados. E reitero que não foi culpa minha. Há também outros números que, embora menos citados, evidenciam de forma tão ou mais contundente a gravidade de nossa crise e como chegamos até ela. Por exemplo, já é lugar comum dizer que o déficit aumentou enormemente. Mas há mais ainda, se for um detalhe. Enquanto a receita primária líquida recuou, em termos reais, mais de 10% desde 2013, o governo continuou aumentando sua despesa primária, que no mesmo período cresceu mais de 9% em termos reais. É como se, vislumbrando o abismo no horizonte, tivessem posto os dois pés no acelerador. Outro dado, meus senhores e minhas senhoras, poucas vezes mencionado, é o de restos a pagar inscritos para 2016. A cifra é assustadora. Nada menos do que 185 bilhões de reais. E o curioso é que contratavam-se despesas que seriam honradas em grande medida apenas no ano seguinte. Os gastos do Estado, portanto, transformaram-se numa bola de neve. insisto em que esses não são dados abstratos. Ao contrário, são dados por concretíssimos. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na indústria. A utilização da capacidade instalada atingiu o mínimo histórico de 76, quase 77%. As fábricas estão produzindo e empregando muito menos do que poderiam. Esse quadro naturalmente repercutiu em todos os lares brasileiros. As incertezas quanto aos rumos da economia, o justificado temor de perder o emprego e o próprio desemprego, fizeram as pessoas consumir menos. E nós sabemos, vai aqui uma obviedade, quando se consome menos, se produz menos. E esta é a razão pela qual o país, muitas vezes, entra numa crise de confiança e de desesperança muito acentuada. E daí por quê? Nós encontramos um país em que a confiança do consumidor já despencara 30%. A lista é longa e nos leva a algumas conclusões incontornáveis. Volto a dizer que a crise que enfrentamos é a mais grave de nossa história. Eu não quero assustá-los com isto, eu quero apenas motivá-los para que juntos possamos sair desta crise. E sua origem é essencialmente interna e, sobretudo, fiscal. O Estado endividou-se muito além de sua capacidade e, ao fazê-lo, gerou recessão e desemprego. Agora, é preciso reequilibrar as contas. É preciso colocar o Brasil nos trilhos. Senhoras e senhores, eu, como disse, eu me estendi um pouco sobre a gravidade do quadro que encontramos, não para remoer o passado e para dizer não temos nada que fazer, porque isso não leva a lugar nenhum. E mais do que nunca, volto a dizer, o Brasil precisa olhar para frente e não para trás. Portanto, eu peço licença para deixar registro desta situação econômica e social do país, quando assumimos o governo, para reitero, não venho dizer logo adiante que este passivo é nosso e não um passivo do passado. E tudo isso indica que nós temos que avançar com segurança e com sentido de urgência, porque o Brasil tem pressa. Os que perderam seus empregos não podem esperar. Famílias endividadas também não podem esperar. É interessante, eu faço aqui um registro, fala-se muito em direitos sociais, não é? Mas o primeiro direito social é exatamente o direito ao emprego. Alicerçado na ideia que fundamenta o nosso texto constitucional, que logo no artigo 1º dá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Parece que é uma palavra vazia, um vocábulo sem nenhuma consistência, mas o fato que não há nada mais indigno do que o desempregado. Ainda há poucos dias eu conversava com um casal, ambos de classe média, desempregados, e que o pai saía de manhã porque as crianças iam tomar café e queriam saber nos primeiros. Por que é que o pai não saía? E ele então passou a sair para mostrar que tinha emprego e não tinha emprego. Então é uma coisa de uma indignidade absoluta. E por isso que nós temos que trabalhar para reduzir o desemprego. E daí, porque desde a primeira hora do governo, as nossas ações em favor da retomada do crescimento. É evidente que o Brasil atravessava, quando assumimos interinamente, um momento de turbulência política. Mas que passou. Ainda hoje, os senhores sabem que os desafios são muitos. Mas havia iniciativas que não podiam ficar para depois. Teria sido irresponsável escalonar no tempo certas tarefas que já eram há muito devidas. Era preciso, com muito método, trabalhar em mais de uma frente de uma só vez. A frente política, que é a da pacificação nacional. Os brasileiros não suportam mais essa divisão que se instalou e se quer fazer presente no país entre uns e outros. O que os brasileiros querem é paz social. E vocês sabem que ao longo do tempo, desde há mais de um ano, um ano e meio, que eu prego exatamente a ideia da reunificação nacional, da pacificação nacional. Então, na frente política, volto a dizer, a pacificação nacional. Na frente econômica, o compromisso fiscal. E na frente social, da viabilidade financeira e da ampliação dos programas voltados para os mais pobres. Foi exatamente, meus amigos, com esta consciência, que mesmo no interinato, exercemos a presidência na sua plenitude. Eu até costumo fazer uma distinção entre a figura física do presidente da república e a figura institucional da presidência da república. Ou seja, quem estiver exercendo a presidência da república deve fazê-lo na sua plenitude. Eu até não vou usar mesócrise aqui, porque ontem eu li o artigo de um cidadão, até ilustre, me criticando porque eu falava corretamente o português. E eu não entendi bem. Aliás, o título era, como é que é? Comunicar-se-ão. E eu disse, eu não uso mais mesócrise, porque vou ser apodado como alguém que fala o português. São curiosos, eu tomo a liberdade de fazê-lo, de dizer, não é? Não vou nem... Eu tomo a liberdade de dizer, porque essas coisas, elas vão ganhando vulto. Certas ideias equivocadas são divulgadas e daqui a pouco sou eu o inadequado. Então, eu sei que aqui, eu falando, isso se divulga, isso vai para todos os setores. É importante que haja isso, senão nós vamos ficar com essa posta de crítica, porque se fala não português, correto, eu cometo erros, mas é o português que se pretende adequado, só isso. Portanto, sempre foi essa a nossa obrigação perante a sociedade brasileira. Aliás, desde o início, nós nos valemos de nossa boa integração com o Congresso Nacional para construir um novo futuro para o Brasil. Os senhores sabem que é interessante, esta é outra concepção curiosa, que eu quero fazer um comentário. Nós temos uma vocação autoritária e centralizadora extraordinária. Nós achamos que tudo pode ser feito pela União. E na União, tudo pode ser feito pelo Presidente da República. Tanto que, quando eu mando um projeto para o Congresso Nacional, eu vou dialogar com o Congresso Nacional, a democracia é isso. Lá no Congresso Nacional estão os representantes do povo, em maior número do que aqueles que estão no Executivo. Pois, muito bem, quando eu debato com o Congresso Nacional, quando eu tento convencer lideranças, deputados, senadores, há uma crítica de que eu estou sendo leniente, mas a gente está conversando, etc. Deveria logo impor uma medida, etc., coisa que eu não faço, me recuso a fazer, exatamente para preservar os valores democráticos. E, a partir daí, vocês sabem que eu passei 24 anos no Parlamento Federal, fui três vezes Presidente da Câmara e, por isso, conseguimos aprovar, com apoio do Senado e da Câmara, várias medidas urgentes, muitas delas até paradas havia tempos, pela dificuldade de articulação política que havia. Aprovamos, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Aprovamos a revisão da meta fiscal para 2016. O Parlamento demonstrou, uma vez mais, sua sensibilidade, apreciou o projeto numa ascensão que adentrou a madrugada, foi votado às quatro e meia da manhã, com quórum na Câmara e quórum no Senado. Por que é que eu digo isso? Porque, é claro que meia-noite, eu vivi 24 anos lá, a pessoa sente sono, vai embora, etc. Pois, lá ficaram para dizer, nós queremos que o país se recupere, nós queremos que o Brasil dê certo. Não é por isso que eu conto que foi votado na madrugada. E com a revisão também, eu volto a dizer, nós demos transparência aos gastos públicos. Explicitamos que o déficit público era significativamente maior do que o anteriormente anunciado. Portanto, agimos com realismo e responsabilidade fiscal. Alguns me dizem, meu Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade. Eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. E o que eu preciso, eu preciso não, mas o governo precisa, é exatamente desse aplauso. Desse aplauso que se converta em milhões de aplausos para que nós possamos ter um trabalho muito adequado junto ao Congresso Nacional, para que possamos convencer os vários setores sociais de que este governo não é um governo que segmenta pobres contra ricos, ricos contra pobres, não. Nós queremos que todos cresçam. E logo mais, evidenciarei que também no tocante às questões sociais, o governo está muito atento e já fez muito. Portanto, é com este apoio do Congresso que também, convenhamos, nós aprovamos o novo Estatuto das Empresas Estatais, que passam a ser tratadas como verdadeiros bens públicos. Hoje, para nomear diretor de empresa estatal, só com absoluta qualificação técnica, tanto que quem, 36 meses antes, exerceu atividade política não pode ser indicado para esses cargos. Não é uma crítica à atividade política, mas é uma crítica à tese de que só indicações políticas equivalem. As indicações políticas valem, desde que, trazendo para o nosso corpo funcional os melhores técnicos possíveis. Aliás, está aqui nosso presidente Pedro Parente. Quando ele assumiu, eu disse, Pedro, você vai lá e vai indicar os diretores que você quiser, de acordo com as conveniências de natureza técnica. E ontem, ou antes de ontem ainda, Pedro, você me levou lá os diretores, nós tivemos a longa reunião e eu pude verificar a excelência dessas indicações, razão pela qual a Petrobras, que estava lá no fundo do poço, já emerge sobranceira e soberana, começa a recuperar-se. Muito rapidamente, convenhamos, nós temos apenas quatro meses, o Pedro tem três meses de governo. Então, com isto, nós temos também normas mais rígidas para a seleção e para a maniação de diretores. Os critérios agora adotados seguem, portanto, parâmetros estritamente técnicos. E nós fizemos isso em contexto no qual o Grupo Petrobras registrava incremento de muitos bilhões de reais em sua dívida em relação a 2014. O Congresso também aprovou com celeridade, agora, se eu falei do passado, para justificar como receber, eu quero dizer o que é que nós estamos fazendo no presente e o que estamos projetando para o futuro. Mas, então, mandamos uma proposta de emenda à Constituição. Aliás, me expresso melhor, já estava no Congresso, há mais de 11 meses antes de eu assumir, uma proposta que prorrogava a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. O projeto havia parado há quase um ano. Nós chegamos lá, chamamos os líderes, conversamos com os líderes, verificamos todos a indispensabilidade da aprovação dessa matéria, e, num prazo de três semanas, aprovou-se na Câmara e no Senado. Isso significa o quê? Uma boa interlocução com o Congresso, porque essa desvinculação beneficia também os estados e municípios. Mesmo dentro da responsabilidade fiscal, eu falei responsabilidade fiscal, haverá maior flexibilidade para a utilização das receitas, preservando naturalmente, eu quero que ouçam essas minhas palavras em letras garrafais, preservando os recursos para a saúde e educação. Porque essa é uma outra coisa que se divulga com uma quase impunidade, é uma falsidade tão impune que as pessoas acabam acreditando. Quer dizer, o governo atual é tão despropositado, é tão desarrasado, que ele só sumiu o poder para acabar com o direito dos trabalhadores e acabar com a saúde e educação. Isso é o que se alardeia. E os senhores sabem, o peso hoje das mídias sociais, da internet, é uma coisa fantástica. Por isso que hoje tramitam no Parlamento importantes e urgentes matérias, também de iniciativa do nosso governo, nesse breve período. Por exemplo, o projeto de lei de repactuação da dívida dos estados possibilitará uma reorganização das pendências financeiras estaduais. Não adianta pensarmos numa federação em que só a União é forte. A federação, a União será forte se fortes forem os estados e os municípios. Então, nós temos que tratar globalmente destas questões de natureza federativa. Tanto que, em linha com o que estamos fazendo no plano nacional, o projeto também cria um teto de crescimento de despesas vinculado à inflação, no caso dos estados. Também os estados terão que adequar-se a esse teto de gastos públicos. Trata-se, portanto, de reforçar a responsabilidade fiscal igualmente nos entes federados. Eu mencionei, enfatizei a necessidade de nos imunizarmos contra o populismo fiscal. E é precisamente disso, meus senhores e minhas senhoras, que trata a proposta de emenda constitucional número 241, que é a chamada PEC do teto dos gastos públicos. A aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Só para os senhores terem uma ideia, se essa proposta não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, ou mesmo antes. Será a falência do Estado brasileiro. E eu confesso aos senhores, eu não tenho dúvida, de que a PEC será aprovada. Nossos parlamentares têm compromisso inequívoco com as prioridades impostas pelo momento que vive o Brasil. É interessante perceber, doutor Giancarlo Chivita e doutor Vitor, como o Congresso hoje está muito consciente de que precisa colaborar com o Executivo, trabalhar com o Executivo, para que todos juntos possamos sair dessa crise. E eu vejo isso nos contatos diários com senadores e deputados de diferentes partidos. Verifico ser compartilhada a visão de que o crescimento econômico sustentado requer alicerces sólidos, a partir do teto de gastos, revisável, como disse, de um ano para outro, apenas pela inflação do ano anterior. E, com isso, nós evitamos, convenhamos, carga tributária. Nós não queremos aumentar a carga tributária. Se nós aprovarmos a 241, nós não precisamos pensar em tributo, porque, convenhamos, a carga tributária chegou ao seu limite. É pesada, nós todos sabemos, e nós estamos lutando para evitá-la. Vocês percebem que, desde que nós assumimos, não se falou mais em imposto, em tributo nenhum. Por quê? Porque nós confiamos na aprovação dessa proposta e em outras medidas que nós vamos tomar. Porque essa proposta de emenda constitucional responde à lógica básica que venho reiterando. Sem o controle dos gastos, não há confiança que se traduza em investimentos e consumo. Sem o controle dos gastos, seriam sustentáveis as políticas de habitação, saúde e educação. Então, essa proposta não visa a diminuir o volume de recursos para essa política. Ao contrário, visa a garantir esses recursos. Essa proposta é essencial, meus amigos, para proteger os direitos dos grupos mais vulneráveis de nossa sociedade. À primeira vista, pode parecer que é uma coisa só, digamos assim, uma PEC elitizada, e não é. Se você controlar os gastos públicos, você acaba tendo repercussões muito favoráveis em todos os senhores. E por isso que eu tomo a liberdade, mais uma vez, dizer que é importantíssima a participação dos senhores e das senhoras, junto à opinião pública, para registrar a indispensabilidade dessa medida, e até junto a parlamentares, para incentivá-los à aprovação. Nesse particular, convenhamos à imprensa também, é fundamental, uma imprensa livre como é a nossa, desde que se convença de que esta é uma medida adequada, a de, neste esforço conjunto da sociedade, nos ajudar a esse convencimento. Porque também, convenhamos, nós tomamos medidas internas do Executivo para melhorar a gestão pública. O senhor sabe que nós cortamos muitos cargos, transformamos funções de livre provimento em funções que só podem ser ocupadas por servidores concursados, ou seja, adotamos a meritocracia no Serviço Público. Nada de nomear, num primeiro momento, eliminamos 4.200 cargos de livre nomeação e outros tantos serão eliminados. Até porque, muitas vezes, não há na repartição pública mesa para todo mundo. Então, precisa fazer dois períodos, porque nós vamos eliminar tudo isso. Eu disse, no início da minha fala, que a responsabilidade... Tem dois vetores, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. E elas caminham juntas. Por que devem caminhar juntas? Porque não vamos ignorar uma realidade do nosso sistema, que é a existência de pessoas pobres, que são brasileiros como nós todos, e aos quais nós devemos voltar os nossos áudios. E também não temos essa história. Se o programa do governo anterior, nós temos que ignorá-la, eliminá-la, ao contrário. O que se deve fazer, se o programa é correto, é continuá-lo. Isto é um fenômeno também, não só da responsabilidade social, como também da fiscal. Por isso que, no tópico Bolsa Família, por exemplo, que atinge hoje 14 milhões de famílias, nós concedemos um aumento de 12,5% nos benefícios deste programa. Aí as pessoas podem dizer, bom, mas 12,5% representa, sei lá, uns 20 reais, mais ou menos. Ora, você multiplica 20 reais por 14 milhões, dá 280 milhões. E como é de regiões muito pobres, esses 280 milhões vão para a venda, para o armazém, para o supermercadinho, vão movimentar, de alguma maneira, a economia nacional. E, de alguma maneira, também melhorar a posição daqueles que ainda ocupam um patamar muito baixo no nosso sistema econômico. Portanto, isso vai estimular pequenos mercados, pequenos empresários. Assim como nós estamos revitalizando, interessante, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa dos governos anteriores. Mas por que fazemos isso? Porque nós promoveremos não só o direito à habitação, que é um direito constitucionalmente previsto, o direito à alimentação e o direito à moradia são direitos previstos no texto constitucional. E, ao mesmo tempo, nós incentivaremos a construção civil para a criação de empregos. Aliás, a construção civil é quem, com mais facilidade, gera empregos. Por isso que nós temos planos já com cerca de 40 mil casas para este ano, mais outras milhares no ano que vem. E ainda fizemos com a Caixa Econômica Federal, aumentasse o financiamento de um milhão e meio para três milhões, que vai atingir mais, digamos assim, a classe média, para a aquisição de casas e apartamentos. Também, mais uma vez, incentivando o setor da construção civil. Na educação, por exemplo, nós liberamos, para este segundo semestre, de 2016, 75 mil novas vagas do FIES, que é um programa que apoia estudantes de nível superior. Eu digo isso, que muitos diriam, o Temer vai acabar com o FIES, Bolsa Família, minha casa, minha vida. Eu estou dando exemplos concretos, exemplos executórios. E nós cuidar também, convenhamos, se voltou para o ensino médio. O senhor sabe que o índice de desenvolvimento do ensino médio no Brasil, o ensino básico e médio, de 2013 para cá, teve uma curva preocupante para baixo. Estava aqui em cima, veio aqui para baixo. Então, num dado momento, o ministro da Educação veio a mim e me disse, ó, Temer, presidente, precisamos logo cuidar desse assunto para começar a aplicá-lo no ano que vem. Ora bem, como fazê-lo? Vamos fazer por projeto de lei? Eu poderia fazê-lo. Se eu fizesse por projeto de lei, com prazo constitucional, por exemplo, o prazo constitucional é de 90 dias. 90 dias depois, tranca a pauta. Ora bem, a medida provisória tem no mínimo 120 dias para discussão. E se, de fato, não for aprovada, perde eficácia. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele me levou, e eu sei disso, porque frequentei o parlamento, durante cinco, seis anos, essa matéria foi discutida no parlamento brasileiro em vários foros educacionais. O que é que se pretendia? Pretendia-se, precisamente, fazer com que haja disciplinas obrigatórias por um certo período e, ao final do termo, no ensino médio, o aluno pudesse montar a sua grade, porque daí ele diz, bom, eu vou fazer direito, portanto, eu quero mais as disciplinas tais e quais. Ou então, eu vou fazer medicina, ou engenharia, quero mais física, química, etc. É interessante que, no Brasil, as coisas se renovam para voltar ao passado. Eu digo isso porque, quando eu fazia o curso ginasial, no meu tempo, era primário, ginasial, colegial. O colegial era dividido em clássico e científico. Quem fazia o clássico tinha uma especialização de matérias para levá-lo à faculdade de direita, à faculdade de filosofia, etc. Quem fazia científico tinha uma carga de física, química, etc., para ir à engenharia, à medicina, etc. De alguma maneira, nós estamos fazendo essa especialização compatível com tudo aquilo que se faz nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul, em vários países. E eu vejo que ela foi muito bem recebida, muito bem recebida, com uma, e é natural, uma ou outra voz dissonante. Mas isso não nos preocupa porque eu tenho certeza que essa matéria será suficientemente debatida, como já o foi ao longo do tempo e ao final será aprovada fazendo, convenhamos, uma grande revolução no ensino médio. Os senhores percebem que nós estamos no governo, embora há pouco tempo, tomando medidas ousadas, porque se não houver ousadia, o governo se converte numa covardia e daí nós não fazemos nada pelo país. Por isso estamos tomando medidas ousadas, populares ou impopulares, não importa. Eu digo que são populares porque, na verdade, elas podem ser mal compreendidas no primeiro momento, mas ao depois dará um grande suporte popular para o governo. Tudo isso é imprescindível para que possamos transformar a realidade atual, para que possam inserir-se como cidadãos autônomos em um mundo cada vez mais interconectado. Estou certo, nesse particular, de que o Congresso Nacional ouvirá as distintas opiniões sobre o novo ensino médio. Mesmo a base, a chamada base curricular, vai ser programada por técnicos de um conselho de base curricular que vai se reunir para discutir esses temas. Mas nós temos certeza que nós daremos, estamos dando, um salto de qualidade na educação. Por outro lado, eu quero, eu não sei se estou cansando os senhores, posso alongar mais um pouco? Então, a reforma da Previdência, por exemplo, é um outro item primordial da nossa pauta de transformações de longo prazo. Para os senhores terem ideia, o déficit do regime geral de Previdência atingirá R$ 150 bilhões de reais. No ano que vem, a previsão é atingida de R$ 180 a R$ 190 bilhões de reais. Ou seja, daqui a seis, sete anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro para pagar. Porque, em face daqueles pressupostos que eu disse da despesa pública, em um dado momento não haverá como pagar o aposentado. Naturalmente, nós vamos submeter o Congresso Nacional a uma proposta que assegure a viabilidade da Previdência ao longo do tempo. Como se encontram hoje, eu já acabei de mencionar, os números não fecham. E experiências de outros países nos mostram os graves danos sociais de postergações indefinidas em matéria previdenciária. Eu paro aqui para dizer o seguinte, interessante, vai dizer, ah, mas vai violar direitos adquiridos? Não vai violar direitos adquiridos, coisa nenhuma. Nós estamos construindo uma fórmula pela qual os direitos já consolidados possam ser mantidos, mas aqueles que não completaram esse direito possam submeter-se à nova regração. E tudo isto nós vamos fazer com um grande diálogo com a sociedade para que todos compreendam a necessidade dessa reforma. E especialmente aqueles que já estão aposentados saberem que não vão perder direitos já adquiridos. Portanto, não podemos mais adiar essa reforma como tampouco, olha, e vou dizer a vocês, no passado, há tempos atrás, nós lançamos um documento chamado Ponte para o Futuro, em que nós, lá um ano, um ano e pouco atrás, em que nós traçávamos uma série de diretrizes para o Estado brasileiro. E um deles era a readequação de natureza trabalhista. E é interessante que vejam como o debate, o lançamento de ideias, produz efeitos. O primeiro efeito, é interessante, foi no próprio governo. No próprio governo, há nove meses atrás, mais ou menos, o governo lançou uma medida provisória, depois convertida em lei, que permitia que, para manter o emprego, pudesse haver um ajuste, uma convenção coletiva entre trabalhadores e empregadores, com as suas representações corporativas, de molde a reduzir 30% do salário. Qual era o objetivo? O objetivo era, primeiro, manter o emprego, portanto, não gerar problemas sociais. O segundo, manter a arrecadação, que quando você tem emprego, o emprego informal não gera arrecadação, o emprego formal gera arrecadação. Isto foi aplicado, era chamado acordado sobre o legislado. e, ao longo desses últimos tempos, desses últimos dias, eu tenho verificado que mesmo o Tribunal Superior e o Supremo Tribunal Federal já decidiram pelo menos duas ou três questões na mesma direção, interpretando o texto constitucional vigente. Então, é interessante, a readequação trabalhista já está sendo feita de alguma maneira pelos próprios tribunais. Por isso mesmo, nós pensamos nela, vamos deixá-la um pouco mais adiante, para verificar como se conduzirão os tribunais. De repente, não é preciso nem mobilizar o país para fazer uma readequação, já que o Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios constitucionais, tem decidido muitas questões fora da letra, da litera, da interpretação literal, mas pela interpretação sistêmica do texto constitucional. O que favorecemos, portanto, o que está sendo favorecido é a maior liberdade de negociação coletiva dentro dos parâmetros constitucionais. Meus senhores e minhas senhoras, o rumo da recuperação econômica passa pela abertura do Brasil ao mundo. Na verdade, o que nós estamos determinando com o nosso ministro Serra, no Ministério das Relações Exteriores, é que nós vamos universalizar as nossas relações, não vamos segmentá-las. nós queremos contato com todos os países do mundo de maneira a que possamos para cá trazer investimentos mais variados. Por exemplo, quando fui à China e aos Estados Unidos muito recentemente, eu tive reuniões as mais variadas com empresários, com governantes, etc., e eu pude verificar primeiro uma renovada confiança no Brasil. Interessante, quando você vai para o exterior, você volta animado. Então, animado como hoje se encontra no Brasil. Aqui no Brasil também você encontra uma confiança sendo restabelecida. Mas lá fora você recebe uma injeção de ânimo que todos querem vir para o Brasil para investir. O que eles querem é segurança jurídica, o que eles querem é estabilidade política. E agora eles começam a perceber que essa estabilidade já se implantou e que segurança jurídica é um fato fundamental para o nosso sistema. E, portanto, eu pude constatar que há recursos enormes em busca de oportunidades em nosso país. Confesso a vocês que só antes de ontem eu recebi quatro grandes investidores que já aplicam no Brasil e que estão aplicando a partir de agora vários bilhões de dólares, não são milhões, vários bilhões de dólares. Quatro audiências que eu tive antes de ontem, antes de ontem. Portanto, nós estamos trabalhando para que esses novos investimentos gerem novos empregos. Nós não queremos apenas o investimento, nós queremos tirar o país do seu problema social e o principal problema social é o emprego. Portanto, não apenas investidores estrangeiros recuperaram a confiança no Brasil. Nós estamos recuperando a confiança em nós mesmos. A confiança de que juntos superaremos os nossos desafios. A confiança de que juntos brífios juntos, todos nós, construiremos um Brasil melhor para todos. E isso ocorre, meus amigos, em um ambiente de pluralismo e de pleno respeito às diferenças. Nossos valores estão cristalinamente refletidos na Constituição Federal. Entre os seus fundamentos, eu volto a repetir, o tema do artigo primeiro que é a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, juntando os dois setores produtivos da nação, mais produtivos da nação, o trabalho de um lado e o empreendedorismo do outro lado, empregados e empregadores. A criação de empregos não é um ato isolado de vontade, depende da conjugação de várias vontades que se orientam pelo empreendedorismo, que é o que os senhores fazem aqui. E por um Estado que garanta segurança jurídica pela confiança do país. A proteção dos direitos trabalhistas, por exemplo, passa pela reinserção de milhões de trabalhos no mercado formal de trabalho. E aqui eu quero registrar um fato, nós lançamos há pouco tempo um plano de parcerias, de investimentos, até criamos um departamento, uma secretaria especial, o Moreira Franco vai lhes falar sobre isso mais tarde, mostrando que em pouquíssimo tempo nós abrimos espaços para concessões de 34 setores na área, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, óleo e gás. Nós estamos abrindo o mercado para isso. Portanto, eu posso dizer-lhes que o diagnóstico de nossos problemas está claro. O rumo para a reconstrução do nosso país já foi traçado, por isso que eu repito, de que faremos juntos a travessia para um país mais moderno, mais próspero e mais justo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto